Nada que ele faz tem sentido Ele é um cara sem tretas O seu nome é Gaveta Ele enfia a mão E retira a caneta Por mais de trinta anos O cara sem tretas Viveu sem sentido Com sua gaveta Antes da sua aposentadoria O próprio Gaveta Lambeu as tretas Da sua gaveta E compreendeu o sentido Da sua caneta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL